Bem-vindo ao Reino Universo Pronto, simbora Eles estão sem ADC e Mago Sem ADC não é problema, agora sem Mago sim É, realmente, eles estão sem Mago, galera Vamos começar pelo Blue Vamos embora, papai O louco verde é isso mesmo? Quase que eles conseguem fio lá, hein? Pega esse Red aí, cara, pega esse Red aí, velho Isso Perdeu uma oportunidade de ouro dessa Tá ficando doido Pronto Pronto Nice, velho Aproveitar e terminar de limpar logo essa jungle aqui dele, né, velho Pode, obrigado pela ajuda O Kong tava de Blue, não, cara, nem vi De Red também Tava de Red, ele pegou meu Red Bom, ele ou eles, né, não sei quem pegou exatamente Teve uma boa vida no jogo, mostrou que sabe jogar Eu vi que deu ruim lá, cara Tô indo pro Dragon, tô indo pro Dragon Deve, você vai tentar roubar? Com toda certeza, velho Tô indo pro Dragon Seu pelo Dragon Algo, tchau Quase que eu ganhei Viu é isso, né, meu parceiro Skates Altos Skates E aquele roubo do Dragon, ali foi God, hein, Ilson O Euso clicou na hora certa ali Nossa jogada acabou sendo boa Eu meio que atrapalhei eles O Euso garantiu e eu saí ligeirinho Pronto, tem life aqui? Espero que sim, estou precisando Meu inimigo já está se derrubando Chistão Cara, a real galera, é que a Nova vai ser campeão da Velocity de novo E vai pro Mundial, isso aí é sem dúvida Minha torcida foi pra Nova No último campeonato Muita gente, tipo Ter aquela fanbase e tal Da Geo, achava que a Geo ia Ia ser campeã Era absurdamente superior A Nova, mas não é bem assim Na época eram duas equipes pau a pau, tá ligado? A superioridade ali, cara Era questão de detalhes Vamos ver essa torre aqui logo, maluco Deixa eu tirar live pra mim, mano Ah, ele não tem nada, né? Então eu não iria conseguir pegar Pronto, vamos pegar aqui rapidão O Espirito Sentinela, galera Corre daí, meu filho Bora formar, galera Os caras não estão entendendo, galera Estão computados comigo ali E aí O Espirito Sentinela E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Espirito Sentinela Já redimiu Caiu, né? Eu falei que a internet caiu, galera Porque eu não tive E se eu falasse que bugou o jogo Ia dizer que era desculpa, tá ligado? Mas foi praticamente a internet que caiu ali, né? O drama, velho Vai um tiro bom Vai um tiro bom Vai um tiro bom Vamos farmar, galera Eu tô fraco Caralho, mina A mina tá bolada Mas ela não roubou aqui o Minha, não Ela me salvou as duas vezes ali, galera Então não roubou aqui, não Bora Saber Elogiar Quando tem que elogiar Julgar Quando tem que julgar, né? É melhor Não julgar, cara Parar de julgar E elogiar mais Elogiar mais E julgar menos Servidor fica melhor assim Safe Do safe Outra tropa chegando lá, velho Mas eu vou ter que ajudar essa lista agora Droga o life do cara, maluco Foi tenso, hein? Não julguem o suporte Se ele fizer um penta Se ele fizer um penta, se ele fizer um penta aqui, o repórter Caralho, você pode chegar Fica afidado ao ponto De ele fazer um penta aqui, o repórter Bora farmar pra ficar fortinho Dove visão do jogo agora não, velho Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Estou pegando o Dragon, dá tempo? Dá tempo, dá tempo, dá tempo Ih, rapaz, acho que a equipe adversária vai chegar lá agora Bravo Ah, droga, pegaram O Uzo tá jogando bem? Uma merda Eu já tô deixado pro assassino que se arrisca mais, né, velho? O Uzo não precisa tanto dessa parada já que ele fica bem safe Apesar que tem o Kong, mas, pô, ele fica bem back, dá back, dá back, dá back, velho Tô, Greg, pô, ele está no centro do time, pronto para uma nova fase Tô, 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 Tô O inimigo está derrotado! O ataque foi destruído! 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 Vamos! O ataque foi destruído! Bom, GG. Acabou o jogo, vou aqui. E a era GG. Vitória, galera. Recuperando a estrela. Obrigado.